Eu já estou com uma escritora aqui, nós vamos conhecer escritores jovens como a Márcia e daqui a pouquinho nós temos mais uma aí, né, que é a Carolina e vamos ver se é livro infantil, se é o adulto eu sempre estou na torcida que seja livro infantil porque eu gosto de ler livro infantil tudo bem, boa noite tudo bom, boa noite me fala um pouquinho do teu livro, Márcia pois é, o livro, ele é um livro de infantil a gente brinca assim, que ele é da educação infantil porque a criança pode fazer a leitura através das imagens mas também ele pode ser por adulto porque ele tem muita informação, muito conhecimento como está trabalhando o tema de educação ambiental então ele vem trabalhar assim, a história de um personagem a gente tentou recordar assim o tempo voltar no passado, vamos dizer assim, o homem que vivia no campo e que daí ele vai, quer construir a cidade e após ele construir a cidade, que foi bom só que daí ele vê que ele tem que planejar novamente porque está acontecendo alguns danos, né, no meio ambiente com a saúde dele próprio e dos animais que ele precisa rever é onde que daí ele se senta, vamos dizer, planeja novamente e fala pera lá, foi bom o que eu fiz até aqui mas daqui pra frente não vai ser mais, o que é que eu posso fazer pra melhorar? entendeu? então é, isso é história, então é o enredo do livro e é o enredo do livro, que daí é uma história verdadeira, né que a gente falou assim que o João do livro, ele representa nós, entendeu? o ser humano mesmo que precisa constantemente avaliar a prática do que está fazendo Márcia, onde encontraram esses livros? pois é, ele vai estar na Livraria Paraná a gente vai deixar, e lá na escola, né, que eu trabalho na escola parte do contexto que tem dentro do livro é trabalhado na educação infantil lá na escola que eu trabalho então também pode estar procurando trabalha em qual escola? na escola Jardim Birigui onde fica? ela fica próxima do Global, na Avenida Rio Grande do Sul lugar muito bonito então, crianças, se vocês quiserem comprar o livro da Márcia bem interessante, eu já gostei do pouquinho da história que ela me contou então é só procurar na Livraria Paraná é só lá que vai estar a venda? isso é, tá bom então vá na Livraria Paraná e adquira que Jesus abençoe grandemente, sucesso obrigada, muito obrigada eu já conversei com a Márcia agora nós vamos conversar com a Carolina mas, esse livro as duas escreveram esse livro que a Márcia está mostrando pra gente agora é gostoso escrever um livro? é fascinante todo o processo a gente às vezes pensa muito no texto mas a parte da arte, da criação foi bem gostoso de fazer foi uma aprendizagem e agora essa parte de estar mostrando ele pro público é uma parte muito gratificante também porque é a hora que o livro chega na mão do leitor é a hora que a gente cumpre o nosso propósito quantas páginas tem? ele tem 40 páginas nossa, grandinho ele é grande, ele é bem ilustrado é feito mesmo pra criança pra ela poder manipular enxergar, se interessar e os desenhos ficaram a cargo de quem? do Joe Joe é um artista aqui de Moarama agora ele está em Maringá mas ele faz ele tem um traço que é só dele ficou incrível voltado pro infantil e ele conseguiu captar bem a essência que a gente gostaria delícia então que Deus abençoe vocês tá bom? abenço a todos nós e agora nós um a gente é primeiro eu depois eu Legenda Adriana Zanotto 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 Exatamente, já conversou com elas. Algo mais que você queira falar, agradecer? Sim, eu tenho muito a agradecer a todos os parceiros que estão conosco nessa enfrentada cultural, nessa semana mágica que tem diversas programações e deixar o convite para que todos venham até o Sesc participar, venham participar da Feira do Livro. Levem o livro para casa também, vamos plantar essa sementinha da literatura que pode mudar aí diversas percepções que a gente tem sobre o mundo mesmo, a gente pode viajar sem sair do lugar. Esse livro aqui, que é do Sesc, como que vai funcionar? Esse livro é uma coletânea de contos, foi feito um concurso em que foram selecionados alguns contos no Paraná para compor este livro. Esse livro vai ser doado pelo Sesc, né? De forma que possa ser utilizado e multiplicado os contos que estão aqui. Então ele não vai ser vendido, vai ser apenas doado. Que bonito, que bom, né? Literatura é muito bom. Tudo bem, tudo certo, então. Já conversamos com a nossa diretora, a nossa gerente executiva do Sesc, a Thaís. Sempre que precisar do programa da Tamires, sinta-se à vontade. Eu que agradeço a presença de vocês e a parceria de sempre. Muito obrigada. Eu já estou com o senhor Jamil, Jamil Alexandre. Ele é escritor. Hoje ele é presidente da Academia de Letras e Artes da nossa cidade de Moarama. Vamos conversar um pouquinho com ele, né? Porque ele já é velho na situação, viu? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tem muitos quilômetros de estrada, né? Tem muitos quilômetros rodados. Boa noite. É um prazer, né? A gente está falando com você. Faz tempo que a gente não se vê, né? Pois é. Foi lá em casa faz o quê? Um ano? É. Mas agora nós estamos no comando da academia, né? A academia é muito vibrante, muita... né? Mas os escritores todos eles têm compromissos. Você viu a Ângela, por exemplo, veio aqui, mas tinha um outro compromisso lá no Rotary. É. E cada um tem o seu compromisso. Eu tenho que ir pra lá também. Então. E aí a gente... eu vim sozinho, né? Mas é um prazer a gente estar conduzindo a academia. Nesse momento se fala da cultura, tanto a Semana do Sesc quanto a Semana Municipal vai ter também. E pra nós é importante porque a gente representa a cultura, né? Verdade. Seu Jamil, quantos componentes tem a Academia de Letras? Em torno de 20. E nós queremos ampliar um pouquinho. Sim. Já foi passado no Conselho, já está decidido, vamos ampliar uns cinco membros mais. Sim. O senhor sobrevive dos livros ou não? Eu até digo assim, o escritor é aquele que escreve e vive do livro. Eu ainda vivo da minha aposentadoria, né? Ainda bem que tem ela, né? Você sabe que eu mais dou livro de que vendo livro. Mais dou. Isso é bom. Pra mim é bom, né? Poder dar livro, né? Eu tenho oito editados, escrevi 35. E pra mim é um prazer poder dar livro. Verdade. Qual a mensagem que o senhor deixa aí pro pessoal de casa? É que a cultura viva entre nós. Nós estamos precisando tanto de cultura, né? De educação. Você sabe que eu vejo uma dificuldade muito grande na educação. Me preocupo demais com a educação. Eu fui professor dez anos. Ainda me sinto educador. E todos os problemas que nós temos, eles só podem ser resolvidos através da educação. Eu sinto até vergonha quando vejo a avaliação do INDEB. Cada dia mais a educação tá caindo. Isso é ruim pro Brasil, né? Eu vejo, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a polícia não tem mais onde pôr bandido. Aí está algemando nas árvores, nos carros. Isso é feio. Mas isso é a falha da educação. Tanto a educação familiar quanto a educação escolar. E eu me preocupo com isso. Muito, muito. Acho que todos nós, né, temos essa preocupação. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Por nada. Você também. Que você continue com esse brilho, esse programa legal que você tem. Isso é muito bom pra cidade. Obrigada. Por nada. Eu estou com mais uma escritora, a Mária. E ela vai falar um pouquinho dela. Vocês falaram tanto dela, não lembro muita coisa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Mária, se apresente, por favor. Você trabalha onde? Bom, eu trabalho no Instituto Federal do Paraná. Sou professora. E eu sou engenheira. E a minha formação é mais na área de meio ambiente e segurança do trabalho. Então eu trabalho essas disciplinas com os alunos de ensino médio, graduação e mestrado. E nas horas vagas, né, nas minhas horas de lazer, eu gosto de escrever pra crianças. Que bom. Fala um pouquinho sobre o teu livro. O livro que você escreveu agora é o do Sesc, é isso? Na verdade foi um conto só. Ele faz parte de uma coletânea de dez contos que o Sesc está lançando. Ele lançou por meio de um edital. Então foi feita uma chamada para os escritores paranaenses. E aí desses escritores selecionaram dez contos. Muito lindo. Eu já estou com todos aqui na minha mão. Estou levando. Vou ler. Adoro livro infantil. É muito bom. O que você teria pra falar para os pais? E para as crianças que acompanham a gente neste momento? Bom, eu gostaria de dizer pra eles que leiam, que se divirtam, que entrem no mundo da fantasia. Porque na verdade a gente tem uma vida às vezes tão sofrida, tão difícil, né? E aí quando a gente entra no mundo da fantasia, a gente consegue se libertar, a gente consegue ser outra pessoa. A gente pode ser uma princesa, a gente pode ser um príncipe, a gente pode ser um guerreiro. A gente pode ser o que a gente inventar. E aí a pessoa que lê e a pessoa que escreve são pessoas independentes, autônomas. As crianças... Eu sempre incentivo os meus alunos a escreverem livros também, escreverem contos. Porque com isso eles criam essas próprias histórias e deixam histórias para pessoas que ainda estão por vir. Então isso é muito importante para todas as gerações. É isso, que Deus abençoe grandemente e parabéns, tá? Adorei, amei estar aqui com vocês. Muito bom te conhecer também. Já teve um pessoal lá em casa, né? Do Instituto Federal do Paraná. Já entrevistei várias pessoas de lá. E... Norma Barbado. Beijo pra você, Norma. Que Deus abençoe você. Tudo de bom. Precisou da gente. Só entrar em contato. Muito obrigada. Obrigada pela divulgação. Sucesso pra vocês. I'm baked.